Quase 20 dias já se passaram e até agora nenhuma notícia de Lohane. O marido não faz ideia do que pode ter acontecido com ela. Nossa família está bem abalada, né? Sem notícia, não sabe se está viva, se está morta. A mãe dela, ontem que foi falar para ela, as irmãs dela foram falar para ela, porque tem um problema sério no coração, está muito abalado, né? E fica aí a gente sem saber o que está acontecendo. Angustiado, ele ouve o recado enviado por Lohane na esperança de que ela volte para casa. Amor, já estou indo, tá? Beijo, te amo. A mensagem foi enviada para Marcos minutos antes dela desaparecer. A gente ia para Brasília, né? E aí ela foi para o supermercado, pegou os boletos e saiu para pagar a conta. Aí quando foi por volta da meio dia e meio, ela me ligou e falou que já tinha pago e estava no banco pegando o cartão dela. E aí ela já não voltou mais. Foi aqui neste banco que Lohane foi vista pela última vez. Ela fez o pagamento dos boletos e depois desapareceu. O que chama a atenção é que ele fica aqui, ó, em frente à praça central da cidade. Um local extremamente movimentado, com muitas pessoas circulando por aqui, algumas sentadas em bancos. Muito comércio também funciona aqui em volta, mas ninguém viu nada. Nenhuma testemunha presenciou o que pode ter acontecido. E sequer uma denúncia anônima foi feita até agora para a polícia para dizer onde está Lohane. Lohane Fernandes sumiu dia 26 de dezembro. Um carro em que ela usava foi encontrado com uma perfuração. Essa semana, o laudo com o resultado da perícia feita no veículo deve ser concluído. Os laudos podem confirmar se foi encontrado alguma mancha de sangue dentro do veículo, se também o veículo foi atingido por algum disparo de arma de fogo e essas informações relevantes para o desfecho da investigação. O delegado já ouviu mais de 15 testemunhas, mas ainda não tem uma linha de investigação. Infelizmente, nós estamos tendo dificuldade para estar aí pegando câmeras de monitoramento, porque muitos estabelecimentos apenas filmam a calçada, não filmam na rua. E também as câmeras aqui da cidade, infelizmente, não estão funcionando por problemas burocráticos. Lohane tem três filhos de outro casamento. Ela e o atual marido estão juntos há dois meses. Mesmo tendo convivido tão pouco, Marcos descreve a esposa como uma mãe amorosa e que não tinha problemas com ninguém, o que aumenta o mistério sobre o que pode ter acontecido. E nunca falou nada para mim, não. Não tinha dia que eu perguntava para ela se estava acontecendo alguma coisa, ela falou, não, está normal. E aí E aí Obrigado.